Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro e Membros do Governo, Ilustres Convidados, Sras. e Srs. Deputados, Quando aqui reunidos da última vez, era impossível prever o ano difícil que iríamos viver. A incerteza com que ainda nos confrontamos afeta-nos profundamente. São muitas as imagens de sofrimento que jamais esqueceremos. Mas hoje percebemos que as metáforas da mola e da luz ao fim do túnel não foram em vão. O crescente ritmo das vacinações e a progressiva responsabilização cidadã são reconfortantes. Há dias, António Guterres e a União Europeia viram Joe Biden juntar o seu apelo para uma unidade mundial em torno de objetivos ambiciosos. No tema do clima, Portugal está na linha da frente dos países. Fomos o primeiro a comprometer-se com a neutralidade carbónica e o empenho dos deputados desta Assembleia nesse domínio é quase unânimo. A tarefa de consensualização dos oito projetos de lei submetidos está em curso. O Eurobarómetro da passada sexta-feira mostra 89% dos portugueses a confiar na União Europeia. Uma confiança que é recíproca e fruto do nosso empenhamento. O significado deste dia da esperança é agora mais vasto. É o de relembrar a determinação e a ousadia daqueles que tornaram possível a conquista da liberdade e da autoestima dessa esmagadora maioria dos que sofriam a opressão de um regime baseado na perseguição, no medo e na falsidade. Mas também o evento histórico que é vivido por todos nós todos os dias. Quando jovens, elas e eles acreditam e lutam para que os seus sonhos se concretizem. Ou quando cada um de nós decide quem quer ser. Ou quando cada um que profissão exercer. Onde viver e com quem quer construir a sua família, o seu futuro e o do planeta. Foi exatamente há 150 anos que, em referência à data fatídica de 1545, Antero nos convoca para renascermos. Cito, da morte moral que não invadira só o sentimento, a imaginação e o gosto, invadira sobretudo a inteligência dos povos peninsulares. Fim de citação. Esse renascer da esperança aconteceu no 25 de abril. Foram mais de quatro séculos de espera. E foi enorme esse momento. Os portugueses ganharam liberdade política. As portuguesas, todas as liberdades que lhes tinham sido sonegadas. A desigualdade exposta nas novas cartas portuguesas ainda não foi completamente eliminada. Mas ninguém desistiu. Somos agora milhões a exigir a igualdade e a estendê-la à exuberante multiplicidade de identidades emergentes. São muitos, dentro e fora do país, que ficam surpreendidos com a consolidação da nossa democracia. Deixámos de estar na cauda dos países da OCDE e ultrapassámos a média de praticamente todos os seus indicadores de desenvolvimento. O que foi conseguido em 30 anos é gigantesco e o Partido Socialista pode orgulhar-se de ter sido um dos principais obreiros deste processo. Na educação, na saúde e na solidariedade, mas também no domínio da investigação e inovação, tanto tecnológica como social e cultural. Não está tudo feito, é certo, mas é justo que ao continuarmos a lutar de forma ambiciosa, inclusiva, responsável e coerente, celebremos o trabalho realizado. Até porque a fragilização das democracias cresce e três quartos da população mundial vive longe dela. O populismo e a demagogia, fortissimamente financiados, ganham força de forma insidiosa e os Estados Unidos da América escaparam por pouco. Os desafios que o futuro nos reserva são imensos, são globais, complexos e interdependentes. Exigem uma sólida união de esforços e de recursos. Ou nos ajudamos mutuamente ou naufragamos todos juntos. É essa também a lição da pandemia. A emergência climática, as desigualdades obscenas, as novas e antigas doenças, a insegurança laboral, a transição demográfica e os conflitos armados não podiam ser mais evidentes. Vai ser muito difícil cumprir o Acordo Climático de Paris. Prevê-se que dois terços das futuras doenças infecciosas sejam transmitidas dos animais ao homem. A escravatura atual é diferente e deixou de ser encapotada. As previsões apontam para alterações demográficas profundas, com impactos desconhecidos na organização das sociedades. Precisamos de conhecimento, muito mais conhecimento, muito mais partilhado e em todos os domínios. O digital vai ajudar muito, mas não chega. Os investimentos necessários são enormes, é certo, mas ninguém duvide. A ignorância é muito mais cara. Sem confiança dos cidadãos, isso não será possível. E, como sempre, é a multiplicidade e diversidade de visões que enriquece o debate democrático. A nobreza da política está precisamente na defesa intransigente da confrontação de ideias, mas também em conseguir agregar esforços para construir o tal mundo sustentável que todos desejamos. Sempre inspirada na empatia e na solidariedade e guiada pelo conhecimento e pela coragem. Sim, essa coragem destemida que nos permite renascer todos os dias e para sempre em liberdade. Obrigado, Sr. Otávio. Obrigado. 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 Obrigado.